Eu acho que a ironia também tem um perigo de você chegar num ponto muito cínico, que aí você não consegue mais fazer nada. Mas eu acho que é importante para o humor desse filme que ela tenha essa ironia, que ela venha de um suposto estranhamento com a verdade, e que isso passe em algum ponto, talvez por causa da ingenuidade da personagem, às vezes. Existe um filtro entre o espectador e a personagem que passa pela ironia. E eu acho que essa ironia ajuda você a enxergar essa situação com um pouco mais de distância. Assim como a escolha também do animal como personagem. Eu estava lembrando que no festival de Rotterdam, quando a gente estreou o filme, tiveram quatro sessões e em uma das sessões, umas três pessoas falaram sobre Pink Floyd e me perguntaram se eu era muito fã da banda. E eu nem sou muito fã, eu gosto, ok, mas não a ponto de colocar no filme uma citação muito grande. Eu acho que existem muitas coisas que são universos de interesses comuns e que às vezes você chega em um lugar que outro artista já foi antes, mas não necessariamente você faz isso muito consciente. Às vezes também isso vem com a sua experiência de vida. Então, eu entendo quais são as citações, mas eu acho que não são muito conscientes. Ah, The Hitchhiker's Guide. Eu vi esse filme. Eu vi esse filme. Eu não sei, eu acho que muita coisa você faz sem querer, na verdade. Por exemplo, eu não vi o Into the Wild, eu nunca vi. E isso, não sei, sempre acontece nos meus filmes, alguém, nas perguntas e respostas, alguém sempre pergunta assim, ah, você colocou tal filme, Pasolini, eu nunca vi esse filme. Mas é isso, tem muito o universo de interesse que é em comum e você acaba indo em territórios que também já foram explorados de alguma forma. Então, algumas coisas têm a ver com coisas que eu já vi, mas outras coisas às vezes são só coincidências. Também tem coisas que você já viu e que aparecem no filme e que você também não se dá conta. Para esse filme era muito importante as citações porque o processo da vaca vinha de ver muita coisa, de ler muita coisa, de tentar absorver muito conhecimento muito rápido. Então, eu tentei colocar no filme como se fossem coisas que ela acabou de ver. Como, por exemplo, de repente, ela acabou de ver 2001, Odissão no Espaço, e ela coloca aquela cena para a gente, na verdade. Porque o nosso caminho no filme é muito guiado pelo que a vaca apresenta para a gente. Então, no final, termina um pouco com o conto de Dostoiévski. Então, assim, para mim parecia interessante... Para mim parecia interessante colocar coisas no filme que talvez ela tivesse deparado há muito pouco tempo. Então, eu fui colocando citações de Dostoiévski, de Kant, de Roberto Bolanho, de 2001, as coisas mais absurdas entre si. Sim, na verdade, era uma imagem do filme, que a gente fez o contrário. A gente já ia ter a pintura e já ia ter a floresta no final. Mas a gente, primeiro, demorou muito para achar uma floresta como aquela. Viajou muitas horas, assim, é muito longe de onde eu filmei aquela floresta, só por causa daquela imagem. E depois que a gente fez a imagem, a gente passou para uma amiga que é pintora para fazer a pintura, para fazer esse link. Mas a pintura foi por causa do filme, não ao contrário. Ela era muito doce. Para o filme, a gente entendeu rápido que a gente não podia pegar uma vaca nova a cada dia. Então, tinha que ser a mesma vaca. E a gente acabou, na produtora, comprando a vaca. A gente foi numa exposição de animais e viu, não sei, 30 vacas e escolheu a que a gente achava que era mais calma para poder ajudar na filmagem, para que fosse uma vaca que não ficasse muito... Porque tinha que colocar ela num restaurante, tinha que colocar em lugares muito perigosos de colocar uma vaca. Então, a gente procurou uma muito calma. A gente teve que entender também que não podia filmar com ela todo dia porque ela ficava cansada. Não era como uma pessoa, a cada dois ou três dias ela tinha que descansar porque, senão, no outro dia, ela ficava andando muito cansada. Então, a gente teve que entender essas coisas, teve que entender que a gente não podia filmar 20 shots em um dia, tinha que filmar quatro ou cinco porque era o que a gente conseguia. Às vezes, a gente queria que ela ficasse parada em um lugar e isso podia levar três horas, quatro horas, cinco horas para a gente conseguir o tempo que a gente queria ou ela podia fazer também em 15 minutos. Mas era imprevisível, não tinha como saber. Então, a gente reservava uma manhã para fazer dois shots e depois mudar de locação e fazer mais dois. Às vezes, ela fazia muito rápido e a gente não tinha mais o que fazer. Mas eu acho que, com o tempo, ela começou a fazer as coisas muito rápido, muito rápido. A gente começou até a ficar meio desconfiado se ela estava entendendo o que estava acontecendo porque ela começou a melhorar muito. Mas ela tinha uma pessoa que cuidava dela também. Se a gente quisesse que ela andasse daqui para lá, ela gostava muito dessa pessoa, que era o Tiago, amigo da gente. A gente pedia para ele ir para cá e ela ia atrás dele na mesma hora. A gente começou a entender como ela funcionava. Quando a gente saiu da cidade para fazer a parte do deserto também, ela ficou junto com os cavalos no hotel, nos estábulos e com os animais, com os outros animais. E a pessoa do hotel falou para a gente que de noite ela ficava muito inquieta. Ficava mugindo muito alto, fazendo sons muito altos. E de dia, no set, quando ela ia filmar, ela ficava muito calma. Aí ele falou para a gente que ele achava que ela gostava de filmar com o filme, de fazer o filme. Então, para a gente foi bom. É um filme muito diferente. Quando a gente começou, a gente não sabia que ia ser tão difícil. Mas ele levou mais ou menos três anos para fazer a grande parte das filmagens, mas a gente ainda filmou muito mais. A Floresta filmou cinco anos depois, por exemplo. A gente já estava editando, já estava terminando o filme. Mas também a gente não tinha muito orçamento, porque a gente começou com um orçamento de cortometragem. Então, a gente não tinha como pegar toda a estrutura que o filme precisava e fazer de uma vez. Então, a gente ia fazendo uma semana aqui e aí juntava a equipe de novo quando estava todo mundo de férias e fazia mais uma semana ali. Então, foram três anos muito aos poucos que a gente foi fazendo. E de patrocínio, depois a gente conseguiu finalização para um projeto de longa-metragem mesmo, mas um patrocínio local, em Pernambuco, o meu estado do Brasil, que é um edital que é muito falado no Brasil, porque ele é muito abrangente e ele permite que projetos menos tradicionais ganhem também, que eles sejam financiados também. Então, não sei, eu acho que foi um contexto muito especial que tinha em Pernambuco, em Recife, que é a minha cidade. E também com isso da idade que tu falou tem a ver, assim, tipo, era impossível fazer esse filme mais velho porque foi muito trabalho, de muito tempo, muito trabalho metal e muito trabalho físico também. Locações no deserto, puxar a vaca, transportar. Então, acho que era um filme que eu só podia ter feito agora. Então, eu acho que eu entendi isso, que eu tinha essa oportunidade de conseguir dinheiro para fazer esse filme por causa da abertura do edital que tinha em Recife, que tem. Eu acho interessante essa pergunta sobre a conexão entre a ABNT como livro de regras dentro do filme e quais seriam os conselhos ou regras para fazer um filme, porque eu acho que tem uma conexão verdadeira e talvez um pouco irônica também entre regras para fazer um filme. A vaca, como ela está mostrando para a gente o caminho dela, então ela mostra para a gente que ela se iluminou, que ela chegou em iluminação a um estágio superior através desse livro, que é um livro sobre nada, um livro só sobre regras, sobre... Ela leu tudo, com muita coisa, com muito conteúdo, mas ela chegou no Zenith do espírito dela através de um livro que não fala sobre nada, só fala que você deve fazer, que o seu trabalho deve obedecer a essas regras. Acho que para cinema é muito parecido. que, na verdade, acho que não tem muita regra. Até eu fico me perguntando sobre escola de cinema, que eu acho que ela organiza e organiza o pensamento, organiza a forma que você vai vendo os filmes e que você vai conhecendo os filmes, as escolas de cinema. Então, tudo é como a história da arte, tudo faz sentido um depois do outro. E isso que eu não fiz universidade de cinema, não fiz filmes, eu não tive isso. Então, o meu conhecimento é todo cheio de lacunas e todo bagunçado. Mas, eu não sei, eu acho que, para mim, o que eu posso dizer é o que funciona comigo. Para mim, eu não sou muito cinéfilo, eu não vejo muito filme, então, a realização, por si só, para mim, não é suficiente. Eu não ficaria feliz só de ter feito um filme. E eu sei que é muito trabalhoso chegar e fazer um filme, ou pelo menos os filmes que eu estou fazendo. Então, quando eu saio de casa para fazer um filme, eu tento fazer o melhor que eu posso em toda fase, tentar fazer melhor do que eu achava que eu ia fazer. é só isso que eu falo. Eu acho que tem que... Eu acho que perde um pouco de sentido se o projeto que você está fazendo não tem nenhum risco. Eu acho que é bom que seja alguma coisa que tenha risco, que você não esteja confortável em fazer, que não foi feito por você antes, que talvez proponha alguma coisa em questão de forma ou questão de ideia. E eu acho que isso é o mais importante. Na verdade, de conselho para fazer cinema, eu diria para não fazer, porque é muito doloroso. Mas, assim, eu acho que se alguém quer fazer, por mais que alguém diga não faça porque isso é muito difícil, é porque você precisa fazer, então você tem que fazer. eu não sei. Na verdade, eu não conheço a... Eu não conhecia tanto a sessão. Eu acho que tem um pouco essa coisa de midnight movies, mas também, talvez, por ser um filme menos comum. Mas é isso, os festivais, eles colocam em lugares que também são... que não são tão comuns, às vezes. Mas, pelo que eu entendi, na apresentação do filme, ele falou que era um filme tropo bizarro, tropo experimental. Então, eu acho que tem a ver um pouco com sair do território um pouco mais comum das outras seções, mas não sei, porque, na verdade, para mim, a estrutura do filme, ela parte de um lugar que é muito comum, mas com a diferença de colocar a personagem da vaca, que foi até um pouco o que você falou em outra pergunta, sobre as cenas serem muito simples. E é uma coisa que a gente notou que se a gente... Para que a mensagem do filme fosse mais forte, as cenas tinham que ser muito simples. Porque a vaca, por si só, ela já é muito diferente. Então, se a gente colocasse posições de câmeras muito diferentes ou efeitos muito diferentes, tudo isso ia competir com a força que tem a... você colocar... você pegar uma cena muito simples e colocar a vaca lá. E só essa ação de colocar essa personagem quase como uma instalação dentro de um museu, só essa ação ela já daria força para o que a gente queria mostrar. Mas, para mim, é isso. Ele começa de um lugar muito simples e muito clássico e até um pouco, como a gente diz no Brasil, Sessão da Tarde, que são os filmes até um pouco holly de anos que passam de tarde na televisão e daí até levar o espectador para outro lugar, para um lugar mais desafiador. Mas pegando a partir desse começo, onde, de repente, as pessoas podem rir um pouco e serem levadas para outro território. Tchau, tchau.